Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Homem de Ferro, Batman e Arqueiro Verde, sem poderes, do canal 7 Minutos. Mas, antes de tudo, quero agradecer a vocês. A gente já tá pertinho de bater 62.500 inscritos no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês, velho. Tamo junto, de verdade. Lembrando vocês, temos 5 vídeos de assim, de anão aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto e me ajuda demais no engajamento do canal. Segue no Instagram, é a melhor forma de falar comigo. Segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord. Deixe aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E o original, se já estão ligados, vai estar na descrição do vídeo. Dito isso, vamos pro som. Então, vamos que vamos. Já tô com o meu fone, rap do Homem de Ferro. Batman e Arqueiro Verde, sem poderes, do canal 7 Minutos, do Silo Nerd Hits. Em 3, 2, 1, play song. Não, mano, deixa eu te perguntar, você já me segue no meu Instagram e no meu Twitter? Só cola, mano. Direto, sai breve. Eu acho que eu sigo sim, senhor. Arroba 7MZ, underline Lucas. Fechou a goiaba. Nerd Hits. Papo reto. É um clausinho. O Batman é muito foda. E o Iron Man, então. Meu Deus. O melhor. Eu aprendi que dinheiro é só papel, então vou usar o meu pra fazer do mundo um lugar melhor. Heróis não nascem, eles são criados. Nossa, que voz. Agora vocês estão a salvo. Meu Deus. O que é isso? e não dá pra um mortal bater de frente com os deuses e eu vou provar pra eles um super-herói sem poder e eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses e eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes sem poderes sem poderes sem poderes e eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses e eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes sem poderes e eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses e eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes sem poderes nossa véi porra véi insano véi ô louco nossa paguei pau muito bom velho muito bom velho mano de verdade velho música muito boa cara a voz do Lucas nessa música com os falsetes dele ficou outro nível e cara é muito da hora tipo esses personagens assim que não tem poderes sabe tipo como batman o homem de ferro o arqueiro verde o capitão américa entre aspas né mano porque ele também é um humano mas é um humano modificado então eu não sei se entra pra classe de sem poderes mas enfim mano tipo na minha opinião o batman e o homem de ferro são os mais foda tá ligado porque tipo eles são gênios eles que criaram basicamente armadura e o entre aspas o poder deles sabe e tipo e eles na minha opinião são os mais fortes tá ligado tipo claro todos sem poderes mas francamente velho eu sou muito brabo velho eu gosto demais desses heróis assim eu não sou muito ligado na DC mas eu conheço também algumas coisas tipo batman eu conheço bem porque ele é o meu favorito da DC tipo de longe assim sabe da Marvel eu conheço mais porque eu vi tipo quase todos os filmes desses heróis aí eu acho que o único que eu não vi teve um dos vingadores que eu não vi velho eu acho que talvez foi o do Thor é o foi o segundo filme do Thor eu acho foi é o que ele tinha o tapa-olho tá ligado esse eu não vi mas eu acho muito foda velho de verdade mano e cara eu não tenho nem o que falar sobre essa música tipo eu realmente gostei muito tá ligado é uma música antiga essa música deixa eu ver não é de março de 2021 cara foi no drop game over deles que eu não escutava esses raps ainda mas cara francamente meus parabéns aí a toda a produção o beat ficou incrível a voz do Lucas e do Gabriel foram outro nível como sempre tá ligado a mixagem ficou muito boa e a edição também muito top velho de verdade meus parabéns cara eu já tinha escutado esse refrãozinho em algum lugar que eu não me lembro onde que foi mas vou tentar lembrar na real que foi de algum canal aí que eu vi velho que tinha essa sim eu já ouvi várias vezes que não dá para um mortal bater de frente com deuses eu já escutei isso em algum lugar velho mas eu não me lembro aonde que foi tá ligado mas enfim rapaz esse foi o vídeo eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado lembrando temos cinco vídeos dia sim dia não aqui no canal então deixe seu like se inscreva no meu canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto me ajuda extremamente muito mesmo no engajamento do canal melhor forma de falar comigo Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo me segue na roxinha entra no nosso servidor do Discord deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps de vídeos para eu reagir e é isso mano tamo junto vocês são bravos até o próximo vídeo e falou